Eu vou ensinar pra você quando você vai colocar o chip na câmera, tá? E ligar ela. Olha, essa é a câmera 4G. Aqui você vai deixar no modo sempre, no modo 4G, tá bom? E aqui no modo on e off. Antes de você ligar a câmera, você vai colocar o chip. Então como que você vai colocar o chip? Você vai colocar o lado cobreado pra cima. E esse chanfradinho pra direita, tá? Vai colocar o chip aqui. Vai vir, vai apertar o chip. Pode ser com uma pinça mesmo. Ele vai fazer um clique no final. Aí você pode vir e ligar a câmera, tá? Ela vai ficar piscando até buscar o sinal. Quando buscar o sinal, ela vai ficar com... Vamos esperar aqui. Vai ficar sempre azul aqui. Vou mostrar os adaptadores por enquanto. Acompanha cabo. Adaptador pra você grudar na parede, a câmera, caso você queira. Vendrive. Pra você colocar... Pra você furar a parede, as buchas e os parafusos, tá? A câmera, quando captar sinal, ela vai ficar assim em azul. Direto, tá? Ela já vai estar funcionando e online no aplicativo. A câmera, quando captar sinal, ela vai ficar assim em azul. Direto, tá? Ela já vai estar funcionando e online no aplicativo. Estou fazendo esse vídeo de como você vai configurar a câmera 4G, tá bom? Vem no aplicativo Full. Primeiramente, você vai fazer uma conta. Você vai colocar um usuário, a senha. Vai colocar o seu número de celular, vai receber o SMS e vai ficar cadastrado no aplicativo, tá? Vem na página inicial. Aqui no meio. Adicionar dispositivo aqui no meio também. Tá? Vem em 4G aqui em cima. Dá um próximo. Vai pedir pra você escanear um QR Code. Você vai pegar a câmera, afastar um pouco do seu celular, escanear o QR Code. Tudo isso você vai fazer com a câmera ligada, tá bom? Vai adicionar o nome da câmera aqui, garagem 1, por exemplo. Vai clicar em vincular agora. Aqui em cima a câmera já vai estar online. Você só espera carregar aqui, tá bom? E você já vai conseguir acessar a câmera. Já apareceu a porcentagem da bateria. A câmera está online. Se aparecer essa mensagem, você pode voltar, tá bom? Aqui tem opções de tirar foto, gravar. Aqui em conversar você consegue falar pela câmera. Então ela possui microfone. Você consegue estar falando. O extremo de vídeo é bem rápido essa câmera. Possui visão noturno. Aqui em mais. Dá pra você dar zoom aqui. Apertando mais. Tá? Como você está vendo aí na tela. E é só isso mesmo. É bem fácil de usar e configurar. O sinal está bem alto aqui do chip. Dá pra você ver do lado do porcentagem da bateria. Tá? Essa é a imagem de fora da câmera, tá? Na parte de fora. Vou apagar a luz aqui pra vocês verem. Fica bem claro. Você pode colocar essa câmera tanto na parte de fora quanto na parte interna. Fica muito bom. Mas eu prefiro que vocês coloquem na parte de fora. Assim capta o sinal melhor. Sinal 4G. O vídeo se encerra por aqui. Tchau. 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 Tchau.